CAPÍTULO 373 SOLTE O IRMÃO ZALFENG Você deve estar ciente que ninguém nesta conferência é seu oponente. Yul Tianou não desistiu por causa das palavras de Xin Wu Lin, mas revelou uma expressão surpresa e solene. Ele tinha a sensação de que este homem normal podia ver através dele e por isso de suas palavras. Você não tem saída. Lute ou desista de seu token do dragão real. Yul Tianou sorriu enquanto permaneceu flutuando de frente para Xin Wu Lin que estava sentado em uma pedra. DESISTIR DO TOKEN DO DRAGÃO REAL Xin Wu Lin suspirou em seu coração, ele não podia fazer isso. A razão pela qual ele participou da conferência do Santuário do Dragão Real não foi por Rankin, mas por algo ainda melhor heranças. Eu não devo deixar passar esta chance de entrar na herança legado dos céus. Os olhos de Xin Wu Lin brilharam. Seu token do dragão real tinha um leve brilho dourado e estava atualmente classificado em torno do top 10. Ele não perdeu nenhuma batalha desde o início da conferência até agora. Ele mesmo tinha vencido dois ou três especialistas de primeira classe. Cultivo no ápice do Rankin Mano verdadeiro, mas tem uma benção do gênio dragão tão poderosa. A pessoa que Zhao Feng recomendou realmente não é simples. A aura de Yul Tianou caiu e em um momento seu cultivo foi suprimido até o ápice do Rankin Mano verdadeiro. Obviamente, ele não queria se aproveitar de Xin Wu Lin. Se for assim, você não será meu oponente. Xin Wu Lin inexpressivo, afirmou. Ouvindo isto, Yul Tianou riu alto, ridículo. Plataforma de ouro acima da arena antiga. Os soberanos, especialmente Yul Xingqian, prestaram atenção no confronto entre Xin Wu Lin e Yul Tianou. Xin Wu Lin era um cavalo preto logo abaixo de Zhao Feng e sendo o gênio número um do mundo, cada ação de Yul Tianou foi assistida. O nível de energia mental de Yul Tianou é comparável ao Rank Lord verdadeiro e, mesmo que ele suprima seu cultivo, ninguém é seu adversário. No entanto, este Xin Wu Lin é muito estranho. Ele tem compreensões profundas e parece ser um grande mestre, sempre ganhando, mesmo tendo menor cultivo. Alguns soberanos ficaram levemente interessados. Incomparável sob os céus. Yul Tianou moveu-se e acenou sua mão, enviando uma luz brilhante como de uma aurora que continha a crença de uma confiança e desdém absoluto. Embora esta palma estivesse claramente no ápice do Rank Humano verdadeiro, seu poder alcançou um passo em que aqueles no Rank Místico verdadeiro se sentiriam ameaçados. Somente a vontade e tirania poderia ser capaz de quebrar a força de vontade de seu inimigo, chocando até deuses e fantasmas. Palma do infinito? Xin Wu Lin não entrou em pânico, e tinha uma mão atrás das costas enquanto a outra mão se movia lentamente pelo ar. Uma onda de pressão veio de sua palma, era translúcida e não tinha cor, sem traços óbvios de qualquer atributo. Bum! O ataque devastador de Yul Tianou, na frente de Xin Wu Lin, pareceu afundar em um pântano enquanto desacelerava e enfraquecia. O primeiro movimento Uma simples anulação Não houve um choque enorme que se esperava. Xin Wu Lin, com os joelhos ligeiramente dobrados, ficou com uma mão estendida e a outra atrás de suas costas e seu cabelo preto ao vento, Era um estilo estranho, como de mestre de artes marciais. Ou? Os soberanos na plataforma de ouro ficaram surpresos. Calmo e tranquilo. Xin Wu Lin deu às pessoas uma sensação de que ele era como a água, com um grande mestre experiente e antigo e não um júnior. Ele não tinha talento natural ou linhagem, mas chegou a um passo em que ele poderia lutar contra outros monstros desta geração. Interessante Intenção de batalha brilhou nos olhos de Yul Tianou quando sua crença tornou-se mais forte. Com um grito ele carregou na direção de Xin Wu Lin. Luta corpo a corpo Xin Wu Lin era inexpressivo, e com uma mão atrás das costas e outra pra frente, parecia rápida e lenta, macia e dura. Pá! Peng Ban Em um piscar de olhos, Xin Wu Lin e Yul Tianou trocaram muitos golpes. Desta vez, a crença de Yul Tianou aumentou e seus ataques se tornaram mais fortes. Mesmo que eles estivessem no mesmo cultivo, Xin Wu Lin não poderia aguentar mais. Afinal, o incomparável sob os céus de Yul Tianou acreditava no domínio supremo que esmagava tudo em seu caminho. Com uma intenção marcial tão poderosa, sua energia mental superou seu nível de intenção de batalha. Xin Wu Lin se tornou mais sério e ele entendeu que seu oponente desta vez superou e muitos seus oponentes anteriores. Xua! Seu trabalho de pés mudou, e seu estilo de palma se fundiu com seu corpo. Neste momento, Xin Wu Lin parecia ser um com o mundo, como se fosse a encarnação de um profundo oceano que poderia cobrir tudo. O terrível ataque de Yul Tianou foi anulado. Ban Peng Boom O combate próximo dos dois tornou-se cada vez mais feroz. Era como andar em uma corda bamba com um abismo abaixo deles. Muitos espectadores respiraram profundamente enquanto o observavam. O que era mais aterrador era que a batalha dos dois não destruiu as rochas sob eles, apenas algumas pegadas foram deixadas para trás. A partir disso, pode-se ver seu nível de controle. Mudança do tempo O estilo de Xin Wu Lin mudou mais uma vez, e com um impulso rotativo, redirecionou o ataque de Yul Tianou. Este movimento é interessante. A figura de Yul Tianou tremeu levemente e quase foi puxado por Xin Wu Lin. Isso porque era ele que tinha uma forte concepção de energia mental, se fosse outro gênio, eles poderiam estar no chão, como bosta de cachorro. Xin Wu Lin não deixou passar esta chance, e com outro movimento, ele cortou direto no flanco direito de Yul Tianou. Cada ação, cada movimento, usou todo o seu corpo, mente e aura, não apenas o ataque em si. Desde o início do confronto, esta foi a primeira vez que Yul Tianou foi forçado a recuar pelo contra-ataque de Xin Wu Lin. Realmente, ele não é nada simples. Neste momento, o sangue de Yul Tianou parecia ferver e sua intenção de batalha aumentou. Lentamente e de forma constante, seu cultivo excedeu o rank humano verdadeiro e atingiu o rank místico verdadeiro. Xin Wu Lin não aguentou mais e foi forçado a recuar. Tudo tinha seu limite e as compreensões do adversário superavam as intenções de espada e lâminas. Retorno às origens dos 10 mil yuans Xin Wu Lin foi obrigado a usar ambas as mãos e ondulações de ondas translúcidas foram disparadas, girando entre ondulações rígidas e suaves. Concentrando-se nelas, as pessoas viram que essas ondulações translúcidas tomaram uma forma de Tai Chi Tai Chi. Incomparável sob os céus. A palma de Yul Tianou esmagava com uma força onstruosa tudo dentro de um raio de 300 metros da montanha. Contudo, Xin Wu Lin fez uns movimentos de mãos e todo o seu corpo parecia estar envolto de um campo de força invisível e, todas as forças próximas foram absorvidas e convertidas. Com o cultivo no ápice do rank humano verdadeiro, ele dissolveu meu ataque. Yul Tianou ficou chocado. Claro, Xin Wu Lin só pode dissolver seus ataques enquanto se focou em defesa, mas não era uma ameaça para Yul Tianou que estava no rank místico verdadeiro. E também, foi a primeira vez em que Xin Wu Lin usou duas mãos. Antes, enfrentando-os do mesmo nível ou um pequeno nível maior, ele apenas usou uma única mão. Na plataforma de ouro. Os soberanos ficaram surpresos com a luta entre Yul Tianou e Xin Wu Lin. Vocês devem ter visto que o Xin Wu Lin escondeu seu cultivo desde o início da conferência até agora. Seu verdadeiro cultivo está no rank místico verdadeiro e não tem linhagem ou talento superior. O vice-papa da Aliança do Santuário disse. Este Xin Wu Lin, de fato, esconde um segredo. O soberano Baiunda o concordou. Ao ver que a atenção de todos foi direcionada de Zau Yufey para Xin Wu Lin, ele soltou um suspiro de alívio. O sentimento que ele me passou foi que ele é experiente e tem muitas compreensões profundas. A maneira como ele usa suas habilidades é algo que apenas se pode fazer no reino núcleo da origem. Yuxing Chen franziu a testa enquanto olhava para Xin Wu Lin. Xin Wu Lin, com seu cultivo no ápice do rank humano verdadeiro, poderia resistir contra Yul Tianou que estava com o cultivo apenas no estágio inicial do rank místico verdadeiro. Vamos dar um exemplo, se um soberano do reino núcleo da origem tivesse a experiência e as compreensões desde o caminho do reino consolidado para o reino núcleo da origem e precisasse cultivar desde o início, ele será normal mesmo que ele não tivesse talento ou linhagem. O soberano Xuanzian deu um exemplo. Não há nada certo neste mundo. Embora as linhagens sejam excelentes, não é o único caminho. A chave principal ainda é a sorte. Naquela época, o patriarca da seita demoníaca da lua Escarlate também não tinha talento médio e nenhum poder de linhagem. Vários soberanos concordaram. Não era como se não houvesse ninguém como Xin Wu Lin no passado. Ao lado do rio. Em uma terra coberta de gelo. Zaufeng e a fada Bingwei ainda estavam abraçados e congelados. Com o passar do tempo, o coração da fada Bingwei ficou cada vez mais surpreendido. O que espiritual verdadeiro de Zaufeng era inesperadamente poderoso. Já se passou mais de meia hora, mas Zaufeng ainda estava queimando seu que espiritual verdadeiro, mesmo que fosse uma pequena quantidade. O poder da queima do que espiritual verdadeiro era terrível e poderia facilmente derreter o gelo. Além disso, o poder de linhagem de Zaufeng continuou absorvendo e convertendo os poderes do gelo da fada Bingwei e sua linhagem parecia estar se tornando mais forte. Esta puta realmente usou este método sem vergonha para me prender. Embora Zaufeng não estivesse em uma situação de vida ou morte, ele ainda estava frustrado. Depois de ter sido abraçado e congelado por essa menina há tanto tempo, ele ficou furioso. Mas devido ao fato de estar congelado, e não ter uma saída de ventilação, ele não se atreveu a queimar o que espiritual verdadeiro de uma só vez, muito menos a fonte espiritual verdadeiro. O ala! Próximo à margem de trás do rio, de repente, um tremor surgiu. Uma luz multicolorida de uns 300 metros de altura brilhou sobre o rio e uma garota de vestes púrpura com uma pele branca como a neve apareceu. E o Fei, por que você saiu tão rápido? Mutian Yee ficou assustado. Onde está o irmão Zaufeng? Os olhos claros de Zau e o Fei brilharam e, de repente, ela sentiu algo e se virou para a área congelada. No centro da área congelada, Zaufeng foi abraçado por uma beleza dos contos de fada. Essa cena, inexplicavelmente fez seu coração estremecer. Solte o irmão Zaufeng! Quando viu a situação, um brilho frio brilhou em seus olhos quando ela se transformou em arco-íris e carregou para o centro da área congelada. A Gal Durante o voo de Zau e o Fei, um poderoso poder espiritual verdadeiro tingiu o céu com cores dos rios do nascer do sol, e todos os gênios dentro de um raio de dezenas de quilômetros sentiram seus corações estremecerem. Uma aura tão poderosa! É como um Lorde verdadeiro que pode convocar o Yuanki dos céus e da terra! A fada Bingwei, que estava abraçando Zaufeng, apertou os dentes enquanto ela mais uma vez reduziu a temperatura ainda mais. A fada Bingwei, que estava abraçando Zaufeng, apertou os dentes enquanto ela mais reduziu a temperatura ainda mais. A fada Bingwei, que estava abraçando Zaufeng. A fada Bingwei, que estava abraçando Zaufeng.